Ah, 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 ah Camilo chegou, fudeu! Oh, taradonitu Oh, taradonitu Mas pra ver se eu não te tapirou Mas pra ver se eu não te tapirou Tô, taradonitu Mas pra ver se eu não te tapirou Mas pra ver se eu não te tapirou Tua mulher não é treta comigo, fudeu na peça Desce, xereca Sobe, xereca Desce, xereca Sobe, xereca Desce, xereca Sobe, xereca Desce, xereca Em cima do piro careca Tô, taradonitu Vamo pra ver se eu não te tapirou Tô, taradonitu E aí, tô, taradonitu Marca pra ver se eu não te temperou Marca pra ver se eu não te temperou Camilo chegou, fudeu Oh, 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 oh Oh, taradonitu Oh, taradonitu Marca pra ver se eu não te temperou Marca pra ver se eu não te temperou Tô, taradonitu Tô, taradonitu Marca pra ver se eu não te temperou Marca pra ver se eu não te temperou Tu a mulher não é treta comigo, fudeu na peça Desce xereca, sobe xereca Desce xereca, sobe xereca Desce xereca, sobe xereca Desce xereca, em cima do piro careca Marca pra ver se eu não te temperou Tô, taradonitu E aí, tô, taradonitu Marca pra ver se eu não te temperou Marca pra ver se eu não te temperou Camilo chegou, fudeu Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Marca pra ver se eu não te temperou Obrigado.